Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Entra no campo, avenida, e vai mostrar tua raça Salve, salve, avenida, clube do povo, clube da massa Entra no campo, avenida, e vai mostrar tua raça A carne senta molhada, na corona derrota Vai mostrar claramente a cara da tua gente É o nosso miliquídeo, é a nossa paixão Tu és a alegria, invade forte o coração O verde e branco da tua bandeira Querem soltar a noite e dia Salve, salve, avenida, clube do povo, clube da massa Entra no campo, avenida, e vai mostrar tua raça Salve, salve, avenida, clube do povo, clube da massa Entra no campo, avenida, e vai mostrar tua raça Lida, 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 lida